Um projeto desenvolvido pelos estudantes da Universidade do Estado do Amazonas está monitorando igarapés do São Raimundo e educandos. A qualidade da água nas microbacias também está sendo monitorada. Esse projeto tem resultados de análises de 46 amostras coletadas em diferentes pontos das chamadas microbacias. Esse assunto que é importante, a gente vive na Amazônia. Ainda pouco eu soube que a água da Amazônia tem uma água que seria a mais pura do mundo. O pessoal até lá de Dubai está interessado. Mas tudo isso tem que ter uma certa proteção. Por isso a importância do trabalho dessas amostras coletadas sobre a qualidade dos pontos das microbacias. E é exatamente por isso que nós vamos passar a conversar, a partir de agora, com o Sérgio Duvoazan Júnior. Se estiver errado, pode me corrigir. Esse sobrenome ainda não tinha escutado. Di Voazan. Sérgio Di Voazan Júnior. É que a escrita é uma coisa, a pronúncia é outra. Sérgio Di Voazan Júnior, que coordena esse projeto. E o Rafael Lopes, isso é muito mais fácil falar do Rafael Lopes, que está com a gente também aqui. Bom dia, senhores. Muito obrigado por terem aceito o convite da nossa produção em falar sobre esse assunto. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Primeira pergunta, como é que funciona esse monitoramento da qualidade da água? Bem, esse é um projeto já antigo do nosso grupo de pesquisa e foi uma parceria muito bem-sucedida com a Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Estado. Então, deu a oportunidade de a gente começar a fazer um monitoramento regular dessas duas principais micro-bacias que a gente tem aqui em Manaus. A maneira com que ele é feito, a gente georreferenciou 45 pontos nas duas micro-bacias, são 14 pontos na bacia do Educandos e 31 pontos na bacia do São Raimundo. E nesses pontos a gente vai avaliar através de um índice que é nacionalmente utilizado, que chama Índice de Qualidade de Águas. E daí são nove itens que a gente analisa e, a partir desses nove itens, a gente consegue um número, fazendo um cálculo, e esse número vai de zero a 100. Quanto mais perto de 100, melhor a qualidade da água, quanto mais perto de zero, pior a qualidade da água. Quer complementar? Também é importante dizer que esses pontos foram distribuídos a cada um quilômetro, o que dá uma visão melhor desses resultados. Mas por que teve mais pontos verificados em uma bacia, no caso do São Raimundo, que na outra? Porque a bacia do São Raimundo é maior. É por esse motivo? A ideia é essa. Bem, o que vocês esperam com essa pesquisa? Bem, o que motivou a pesquisa é o seguinte. No Brasil, a gente utiliza esse índice de qualidade de águas para dizer, ter uma ideia inicial, se a qualidade da água é boa ou ruim. O problema é o seguinte, no Brasil inteiro, o índice de qualidade de água tem que ser local. Então, por exemplo, essa tabela que a gente utiliza de zero a 100, ela tem uma tabela para a região sudeste, ela tem uma tabela para a região sul, mas aqui ainda não foi feita uma tabela para isso. Então, uma coisa bastante interessante dos resultados que a gente obteve é o seguinte, se a gente utilizar a tabela do sudeste, ali de São Paulo, a gente acaba tendo um ponto com a água extremamente ruim, péssima, aqui no estado. Se usar do Rio Grande do Sul, por exemplo, já são 13 pontos péssimos. Então, a gente não tem ainda um índice que reflita a real... Nunca foi feito. Não foi feito. Por que não foi feito? Porque precisa de muitos dados, precisa de um tempo grande de coleta de dados, a partir do conhecimento da qualidade de água que a gente monta um índice. Esse foi o motivador. A gente precisa de um índice de qualidade de água que reflita a realidade aqui da região. Rafael Lopes, há quanto tempo está sendo coletado tudo isso? Bem, o projeto começou há muito tempo. Nós fizemos inicialmente um piloto com duas alunas de mestrado. E agora a gente está há uns sete meses aí e começou o monitoramento real apoiado pelo GP. A coleta começou agora em fevereiro. A primeira coleta. E esse é um projeto grande que precisa ser, vamos dizer, planejado para a coisa acontecer. A primeira coleta aconteceu agora em fevereiro e os dados estão à disposição do público. A gente tem um site que está disponibilizado todos os resultados lá. Qual é o site? Você tem aí de cabeça? O mais fácil, porque o site é grande. Então, eu pensei também que você ia me perguntar isso. Então, o mais fácil é entrar simplesmente no Google e botar UEA, qualidade de água. Já direcionou. Um dos primeiros vai ser o site. Agora fala para a gente o que é uma microbacia. Microbacia é um conjunto de corpos hídricos, conjunto de igarapés, conjunto de pequenos igarapés que desembocam num rio. No nosso caso aqui é o rio Negro. Então, são um conjunto de pequenos igarapés que vão até o rio. Outros igarapés podem ser monitorados também? Sim, a ideia vai ser essa. Esse aí é o primeiro passo para a gente conseguir isso que eu te falei, de a gente conseguir um IKEA para cá. E os próximos de igarapés, muito provavelmente, vai ser o Taramã Sul e ali no Puraco Aquara. Então, a gente vai começar a expandir a partir dos principais aqui de Manaus. E depois, à medida que isso for ganhando corpo, porque já deu uma repercussão grande, a gente está começando a fazer essa análise regular. A ideia é expandir, por exemplo, para um rio federal como o Rio Negro. Então, fazer o monitoramento de rios maiores, com uma quantidade maior de água. Por que não monitorar as nascentes? Não teria sentido? Sim, mas isso a gente está fazendo. Também está fazendo? Sim. Então, nos dois casos, o monitoramento vai dar nascente até ele desembocar ali no Rio Negro. Conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, que vocês estariam aqui, essas pessoas disseram, mas olha, interessante, a gente poderia ter aqui um turismo bem forte, se os nossos igarapés fossem esses que cruzam a nossa cidade, limpos, o peixe, a vida ali, o turismo caminhando. E esse trabalho de vocês, de monitorar a qualidade da água, poderá sugerir também algumas situações para limpeza desses igarapés? Então, esse aí, eu acho que um dos principais produtos que a gente tem desse trabalho, é dar para o gestor público, vamos dizer, o que ele precisa para fazer as ações necessárias para melhorar a qualidade de água. Eu acho que qualquer pessoa, inclusive eu, você e os gestores, quando a gente passa por um igarapé, a gente vê, olha por um igarapé e vê que ele não está em uma condição muito legal. Mas a gente não sabe o quão ruim ele está. Hoje em dia, com o monitoramento, a gente consegue saber o quão ruim ele está e o que está prejudicando esse igarapé. Então, é resíduo doméstico, é resíduo industrial, isso a gente vai conseguir agora disponibilizar, não só para o gestor, mas para a população que também quiser saber como é que está a qualidade desses corpos hídricos que a gente tem aqui. Ter, de fato, catalogado com dados científicos tudo isso. É, a ideia toda é que seja regular. Todo mundo meio que passa por cima do regular. Então, a gente tem uma maneira de analisar e agora, pelos próximos dois anos, nós vamos fazendo os mesmos locais e as mesmas análises, para conseguir ter uma comparação se melhorou ou não. Por isso também que a gente escolheu pontos a cada quilômetro, porque a gente consegue dar uma visão melhor para o gestor de aonde ele tem que atacar primeiro, o que seria mais importante, como ele vai gerir esses dados. Eu já entrevistei pessoas bem lá atrás, quando começou o projeto de saneamento dos igarapés, o Prozamin. Os senhores devem conhecer, é claro, isso. Exatamente o Prozamin, que é o nosso parceiro. Pois é. E lá atrás, eu lembro bem, quando a gente perguntou de um determinado homem público que estava comandando essa ação, antes do projeto se tornar o que se tornou hoje, se a água dos igarapés estaria, de fato, boa para a população, inclusive, pescar. E o homem público, à época, disse a frase para mim, eu vou tomar banho no igarapé e você vai ver como vai ficar. Não concluiu isso. Aliás, o homem passa a distante dos igarapés hoje, esse homem público, não vou citar o nome dele aqui, porque ele não está presente aqui. Se tivesse, eu citaria. É um sonho, é uma utopia, um dia a gente ter as nossas águas dos nossos pequenos rios, um dia, pelo menos com a vida dos peixes, eu não digo nem tomar banho, mas dos peixes ali. Eu acho que agora, isso aí era o que precisava para o gestor público ver as ações que ele precisa fazer. Antes, a gente não tinha como saber por que a água do igarapé está do jeito que está hoje em dia. Agora, não. Agora, eu acho que, a partir dos dados gerados por esse projeto, as ações podem ser muito específicas para resolver o problema. É claro que isso não se resolve de uma hora para a outra. Mas, a partir do que a gente está gerando no projeto, a gente consegue dar para o gestor público a possibilidade de ele fazer essas ações. Esse passivo ambiental, ele não é resolvido com um mandato, ele demora um tempinho. A natureza tem o seu tempo de se recuperar. Então, enquanto ela estiver viva, essa possibilidade sempre vai existir. E os nossos igarapés, felizmente, ainda estão vivos. Os senhores acham que, na região norte, os resultados podem ser semelhantes ou totalmente diferentes em outros locais? Região norte, como é? Região norte é gigantesca. Os estados mesmo. Ah, não. Os estados? Então, eu acho que tem algumas ações ali no Nordeste, também, já de querer criar um IKEA para a região. E esse também é um sonho antigo da gente lá. Porque eu não sou daqui, é só eu abrir a boca que o pessoal sabe que eu não sou daqui. Mas, desde que a gente chegou, a ideia era montar, vamos dizer, o monitoramento da bacia amazônica. É claro que a bacia amazônica é um negócio simplesmente gigantesco. e que a gente precisaria dividir ela em partes para começar esse monitoramento. Hoje em dia, a Agência Nacional de Águas tem um conhecimento muito grande do que entra, da quantidade de água que entra e sai da bacia. Mas não tem dados assim, como índice de qualidade de água, da bacia amazônica. A gente não sabe ainda, porque não teve esse monitoramento regular ainda. Esse é um primeiro passo. É um trabalho que vai levar gerações. Não é o Sérgio, não é o Rafael que vai conseguir fazer isso. Mas a gente pode começar o trabalho. Então, é um trabalho que não vai ter fim, que nem conhecer essa biodiversidade que tem aqui na Amazônia. Mas é um negócio que tem que começar. O que a gente sempre vê nos nossos projetos é que o primeiro passo é o passo mais difícil de ser dado. Depois a coisa meio que deslancha. Mas dar esse primeiro passo levou oito anos. Esse projeto tem oito anos que está escrito. Até a gente conseguir encontrar um parceiro, como foi a UGPE, que nos abraçou e que deu essa oportunidade de fazer, foi complicado. Até porque, por conceito, o monitoramento tem que ser contínuo e sistemático. Então, se fugir disso, não é monitoramento. Então, vai ficar. Isso aí vai ser perene. É um legado da OEA. A gente ouviu muito aqui dos senhores, nessa entrevista, de que o resultado disso vai servir para que os gestores possam saber como agir. E a população que mora às margens desses locais, que também contribui jogando lixo nos igarapés, de alguma forma, ela também pode ser impactada por esses estudos para ela respeitar mais? Eu acho que, a partir do momento que você vê um resultado ruim, você começa a tomar consciência de que as suas ações também têm um impacto lá. Vamos dizer, no resultado final. Então, muitas vezes, a gente se exime dessa responsabilidade. Então, como os dados estão disponibilizados para quem quiser ver, no momento que o cara que tiver um pouco de mais consciência, entra no site, olha e diz, baia, nessa parte do igarapé que eu moro, está ruim para caramba. Eu devo ter uma participação nisso. Então, começa a criar uma consciência na população também para ajudar no sentido de melhorar a qualidade dos igarapés que tem aqui. Eu estive em campo e tive contato direto com essas pessoas, eu e a equipe que eu levei. Então, essas pessoas são muito receptivas a saber como estão. Hoje, elas simplesmente sofrem por ignorância. E como o vizinho faz, eu também faço, o outro também faz. A partir do momento que a gente começar a conscientizar e eles verem que o resultado realmente é muito ruim, porque uma coisa é dizer que é ruim, outra coisa é você mostrar que é ruim. Então, essas pessoas são extremamente receptivas. Teve muitos lugares que a gente teve que entrar na casa das pessoas, pedir, sem autorização judicial, sem nada, conversar, posso entrar? Não, por favor, entra aqui. Eu preciso desses dados, eu quero ver, quero saber como é que está. Você vai voltar e me dizer? Ela diz, não, daqui a três meses eu volto e digo como foi essa. Nessa pesquisa de Campo, que o senhor pôde pessoalmente estar, o senhor ouviu também relatos do tipo, não, não é gente que joga, não, vem lá de cima, isso vem parar aqui. É, isso com certeza, isso é normal. Ele sempre é a culpa do que está mais em cima do Igarapé. E é mesmo? Pelos que os dados indicam, não é tanto assim. Tem lugares pontuais ali que podem estar influenciando de maneira mais negativa, no caso, nesse resultado. De uma maneira geral, o que a gente viu nos resultados, nessa primeira coleta, é que a qualidade da água está ruim. Então, o único ponto que ficou, porque esse índice, ele também é dado para ser mais didático em cores. Então, a água excelente, ela é azul, a água boa, verde, depois razoável, amarelo, até chegar a preta, que a água está horrível. Então, a grande maioria dos pontos que a gente analisa está vermelho. Tem um ponto verde só, que é a nascente. Então, a culpa, eu acho que é de todo mundo que está ali ao redor. Então, tem que ter uma consciência de todo o pessoal que mora ali na região, e não é só o cara que mora na beira do Igarapé. Tem muita gente que pode sair de casa e jogar lá no Igarapé. Eu acho que parte da consciência de querer ver aquilo melhor. Então, agora a gente está disponibilizando isso para o pessoal sentir o quão ruim está. Então, hoje em dia, a gente tem agora, nessa primeira coleta, já o quão ruim esse Igarapé está. Comprovadamente. Sim. Comprovadamente. Um índice que é utilizado nacionalmente. Outra coisa, o pessoal faz uso, independente da qualidade, o pessoal ainda faz uso dessa água, não para alimentação, mas para recriação. Então, apesar da qualidade não estar boa, eles fazem uso. Então, eles têm interesse em que ela fique melhor para eles continuarem esse uso recreativo. Os nossos Igarapés, então, estão doentes, muitos moribundos já, uma doença bem crônica. Estão doentes. Mas há tratamentos. Com certeza. Então, eu acho que agora é arregaçar as mangas, utilizar o que a gente está obtendo com o projeto. E também, muito além dos dados que a gente está dando, uma coisa importante a falar é que a gente está formando o pessoal para trabalhar com isso. Então, hoje o projeto tem 15 pessoas trabalhando em cima dele. Então, os resultados saem de maneira muito rápida, porque existe um exércitozinho da OEA fazendo esse tipo de análise. Quais os cursos? É o curso de engenharia química, o curso que agora não tem mais, mas teve o curso de química da OEA, que está fazendo falta aqui na capital. O curso de ciências biológicas aqui da Normal Superior. São esses três cursos que estão basicamente trabalhando. E o curso de meteorologia, o curso de mestrado, doutorado em clima e ambiente, que ajuda muito no... Rafael Lopes, muito obrigado por sua participação hoje, essa divisão de conhecimentos que você nos passa. A mesma coisa ao Sérgio de Voazan. Agora acertei. Nossa senhora, tinha que acertar. Que é coordenador desse projeto tão importante, que vai mostrar agora dados, de verdade. Não vai ficar naquele achismo. É um estudo sério, não é pouco. Tem parcerias, evidentemente, mas que vai mostrar a qualidade das águas aqui dos nossos pequenos rios. Tão maltratados pela sociedade como um todo. Ah, mas eu não jogo lixo lá. Será? Joga às vezes do carro, que cai na rua, que leva pela rede de esgoto, que vai cair lá. Então tem uma série de outras situações que é bom todos nós refletirmos. Obrigado pela presença dos senhores. Eu que agradeço. A gente espera contar com os senhores muito em breve para falar de mais informações sobre esses igarapés. Maravilha.